Miro Gonçalves, o índio do arrocha Que não faz sentido Ela enviou uma mensagem pra o meu celular Parece um sonho, meu Deus, se for sonho eu não quero acordar Mas na realidade ela está voltando Pra comigo ficar A tisca vai voltar pra mim A tisca vai voltar pra mim Ela me ligou dizendo que vai voltar pra mim A tisca vai voltar pra mim É tudo que eu sempre quis Oh meu Deus do céu, daqui pra frente eu vou ser feliz O arrependimento mudou, o jogo virou Agora a tisca está arrependida De ter me deixado por uma ilusão Que não faz sentido Ela enviou uma mensagem pra o meu celular Parece um sonho, meu Deus, se for sonho eu não quero acordar Mas na realidade ela está voltando Pra comigo ficar A tisca vai voltar pra mim A tisca vai voltar pra mim Ela me ligou dizendo que vai voltar pra mim A tisca vai voltar pra mim A tisca vai voltar pra mim É tudo que eu sempre quis Oh meu Deus do céu, daqui pra frente eu vou ser feliz Oh meu Deus do céu, daqui pra frente eu vou ser feliz Oh meu Deus do céu, daqui pra frente eu vou ser feliz Miro Moçalves, o índio do Arrocha Sei que você vai ser minha um dia E nesse dia minha vida vai mudar Só Deus sabe o quanto estou sofrendo agora Ai quem me dera se eu pudesse lhe abraçar Só Deus sabe o quanto estou sofrendo agora Ai quem me dera se eu pudesse lhe abraçar Nas madrugadas eu chamo seu nome Desesperado eu não consigo nem dormir Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecendo Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecendo Porque, porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver De madrugada eu chamo seu nome Desesperado eu não consigo nem dormir Rolo a noite inteira em nossa cama Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecendo E vejo outro dia amanhecendo Porque, 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 porque a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver Miro Gonçalves, o índio do Arrocha Não ligue se eu lhe perguntar Não vá se estressar Não vá se estressar se eu quiser saber Com quem, aonde você vai Que hora vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer a gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou nascer onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo e vou à luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja, o amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até o seu pensamento Só pra saber se está pensando em mim Não ligue se eu lhe perguntar Não vá se estressar se eu quiser saber Com quem, aonde você vai Que hora vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer a gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou nascer pra onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo e vou à luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja, o amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até o seu pensamento Só pra saber se está pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Miro Gonçalves O índio do arrocha Meu Deus Eu gostaria de saber porquê A minha vida tem sido sofrer E eu já não sei o que eu devo fazer Não sei Quando será que eu vou ser feliz Viver a vida que eu sempre quis E esse drama não quer terminar Cansei De procurar alguém pra me ajudar A sair fora desta situação Desta maneira eu não vou suportar E às vezes Me sinto até como qualquer vagabundo Perrambulando pelas ruas do mundo Sem ter ninguém pra me dar seu amor Mas Minha esperança ainda não morreu Sei Se eu tô mais tarde vou ter que vencer E Se acaso isso de acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal E Se acaso isso de acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música Música E Às vezes Me sinto até como qualquer vagabundo Perra pulando pelas ruas do mundo Sem ter ninguém pra me dar seu amor Música Mas Se acaso isso de acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música 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 Miro Gonçalves O índio do Arrocha Música Diga meu bem porque a gente briga tanto assim Música Se eu sou louco poste você morre por mim Música Música A última vez que brigamos você me deixou Música Mas não demorou muito tempo em prantos voltou Música Confesso que eu tive medo de tudo acabar Música Pedir tanto adeus lá em casa pra você voltar Música 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 Diga meu bem porque a gente briga tanto assim Música Se eu sou louco poste você morre por mim Música 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 Você mora no meu coração sem pagar aluguel Música Música O índio do arrocha Música De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça, aquelas flores Aquele parque, aquela rua, a nossa música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Música De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça, aquelas flores Aquele parque, aquela rua, a nossa música Música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Música Miro Gonçalves Miro Gonçalves O Índio do Arrocha Amigo Por favor, leve essa carta E entregue aquela ingrata E diga como estou E diga como estou Com os olhos rasos da água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Música Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Música Amigo Se essa carta Tinha falasse pra dizer Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Música Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora E no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Música Dei no peito uma paixão Música Eu não sou cachorro não Pra me ver tão humilhado Eu não sou cachorro não Para ser tão desprezado Música Tu não sabe compreender Quem despreza o grande amor Eu não sou cachorro não Música Se eu demoro Mas aqui Eu vou morrer Isso é bom Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Sem você Eu não penso Seu nome Quero gritar Quero gritar Mas eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu moro De saudade E de amor Por você Música Ai que vontade de gritar Seu nome Seu nome bem alto No infinito Dizer Que o meu amor É grande Bem maior Do que Meu próprio grito Mas eu falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém E pra ninguém Saber seu nome Eu grito só Meu Deus Tchau, tchau amor Eu vou partir Tchau, tchau amor Eu vou partir Dos melhores momentos Da vida Ao teu lado Eu vivi Os melhores momentos Da vida Ao teu lado Eu vivi Foi o destino Que eu te trouxe aqui E fez você cruzar No meu caminho Infelizmente Eu tenho que ir embora Vou me ausentar Do teus carinhos Infelizmente Eu tenho que ir embora Vou me ausentar Vou me ausentar Do teus carinhos Tchau, tchau amor Eu vou partir Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Eu vou partir E ao teu lado eu quero ficar Muito breve eu estarei de volta E ao teu lado eu quero ficar Tchau, tchau amor Eu vou partir Tchau, tchau amor Eu vou partir Os melhores momentos da vida Ao teu lado eu vivi Os melhores momentos da vida Ao teu lado eu vivi Te peço agora meu querido amor Não me esquecer e por mim rezar Muito breve eu estarei de volta E ao teu lado eu quero ficar Muito breve eu estarei de volta E ao teu lado eu quero ficar Miro Gonçalves O índio do Arrocha Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio desse lugar Tem tantas mulheres me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Oh meu senhor Aonde será que ela está Já é tarde da noite Eu bebendo solzinho na mesa de um bar Será se ela me trocou Pela riqueza de um outro alguém Ou será que ela não mais me ama E ao seu lado E ao seu lado já tem outro alguém Ou garçom ou garçonete Seja lá quem for Quem tiver de plantão nesta casa Me ajuda, me faça um favor Retire as garrafas Retire as garrafas da mesa Retire os copos também Um cigarro você jogue fora Porque tô burdido e não pago ninguém Um cigarro você jogue fora Porque tô burdido e não pago ninguém Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Ô garçom ou garçonete Seja lá quem for Quem tiver de plantão nesta casa Me ajuda, me faça um favor Retire as garrafas da mesa Retire os copos também Um cigarro você jogue fora Porque tô burdido e não pago ninguém Um cigarro você jogue fora Porque tô burdido e não pago ninguém Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Miro Gonçalves Miro Gonçalves O índio do arrocha Sarra, onde é que você se esconde? Sarra, minhas cartas Por que não responde? Sarra, não me deixe ficar tão triste Sem saber se você ainda existe Sem saber se você ainda existe Sarra, onde é que você se esconde? Sarra, minhas cartas Por que não responde? Sarra, não me deixe ficar tão triste Sem saber se você ainda existe Eu não sei se você morreu na guerra Eu não sei se você sobreviveu Eu só sei que não há ninguém na terra Que sinta a tua falta Como eu Eu só sei que não há ninguém na terra Que sinta a sua falta Como eu Sarra, eu sou seu melhor amigo Sarra, bem que eu quis trazer você comigo Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde te encontrar Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde te encontrar Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Eu briguei com ela E tudo acabo A cabeça quente é que faz a gente Duvidar do amor Será que tem volta? Ou se foi o fim? O que faço agora se ela foi embora? Se afastou de mim Deus me traga ela de volta Pela mesma porta que ela saiu Sem ela tudo é um desacerto Já paguei o preço Já chorei um rio Eu sei que sou mais um boêmio Pela madrugada Bebendo pra esquecer Pois ela é meu paraíso Minha cara é verdade Anjo meu viver Quem errou fui eu Reconheço Tô chorando largado Estou apaixonado Já paguei o preço Por encher a cara Não tem outro jeito Já só me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas Desse velho peito Já só me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas Desse velho peito Deus me traga ela de volta Pela mesma porta que ela saiu Sem ela tudo é um desacerto Já paguei o preço Já chorei um rio Eu sei que sou mais um boêmio Pela madrugada Bebendo pra esquecer Pois ela é meu paraíso Minha cara é verdade Anjo meu viver Quem errou fui eu Reconheço Tô chorando largado Estou apaixonado Já paguei o preço Por encher a cara Não tem outro jeito Já só me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas Desse velho peito Já só me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas Desse velho peito Já só me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas Desse velho peito Já só me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas Ficar em casa é fácil Difícil é sobreviver Sem comer Com as empresas fechadas Eu quero ver como o Brasil Vai sobreviver É grande a histeria Meu Deus onde isso vai parar Quem tem dinheiro e salário Vai ter como aguentar E quem não tem Como vai ficar Vai se livra do coronavírus Mas não escapa do coronafome Quem vai matar mais no Brasil Coronavírus ou coronafome Eu digo que é É... É... É o coronafome É... É... É o coronafome Como é que é? É... É... É o coronafome Se os caminhoneiros pararem Aí é que eu quero ver O que vão fazer Vocês vão bater panelas Procurando o que comer Só que não vão encontrar Aí é que eu quero ver O que vão fazer O que vão fazer Vão se livrar do coronavírus Mas não escapa do coronafome Quem vai matar mais no Brasil Coronavírus ou coronafome Eu digo que é... É... É o coronafome É... É o coronafome Como é que é? É... É o coronafome É... É... É o coronafome